O que é o que é o que é a entrega oficialmente do que é a apresentação? Sérmone entre a carreta, né? Dirige-se vice-ministro de administração estatal, Lino Jesus Torres, Zão, e edifício de administração estatal segunda semana, né? Antes da sua entrega, é o diretor pendente do município, Cira, carreta, Cira, né? Retan, o look benção, o seu padre Lourenço da Sneve Soares, Sdb. Vice-ministro de administração estatal, Lino Jesus Torres, Zão, Rt. Precisa facilita a carreta para a equipe pendente de Cira, que facilita o serviço e a área rural. Nós relacionamos o programa PNDES. O objetivo é que nós tivéssemos e atingirmos. A diretora nacional PNDES se informa que o PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES em município de Sira. O PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES em município de Sira. O PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES. O PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES. O PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES. O PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES se apoia pelo Serviço Operacional Técnico PNDES.